Olá, agora vamos abordar magia sexual relacionada com a cor púrpura para consenso quando você solicitar nossos serviços ou também quando você quiser praticar a relativa magia caótica. A maior parte dos cultos que atravessam a história tem uma característica em comum. São conduzidos por homens carismáticos a persuadirem mulheres que dispensaram livremente favores sexuais a outros homens. Tato claro em muitos cultos antigos, seitas monoteístas e sismáticas e grupos esotéricos modernos. Muitos, se não a maioria, dos adeptos do passado e do presente foram ou são cafetões. O mecanismo simples de pagar a mulher com a moeda da espiritualidade e servir aos homens, que então, por sua vez, lhe devolverão o pagamento com a doação e aceitação de seus ensinamentos a eles com um efeito colateral. A doação dos homens aumentará seu carisma com mulheres, criando laços de realimentação. Neste processo que muitas prostitutas mantêm seu agradável ganha-pão até a velhice, principalmente europeias com algum conhecimento, ou são pegas com ataques de polícia. Outro perigo óbvio é a pessoa sentir que constantes mudanças de parceiros são contra interesses emocionais e de reprodução a longo prazo. Assim, jovens adultos constantemente substituem aqueles que se aproximam da meia-idade. Poucas religiões ou cultos não possuem ensinamentos religiosos a prover poderoso controle e a maioria estimula a supressão do chamado sexo livre para trazer muitos dividendos, exceto atrás do véu de seus altares, quando a posição das mulheres se torna mais segura e homens sabem quem são seus filhos. É natural que adultérios e prostituição floresçam nessas condições, porque algumas pessoas querem sempre pouco mais que a vida monogâmica. Assim, bordéis são construídos com tijolos da religião, indiretamente com as religiões convencionais, diretamente pelos cultos. Apesar de ser orgânica a necessidade sexual, as pessoas têm que procurar justificativas esotéricas e metafísicas, refletindo a sexualidade humana constituída de insatisfação evolutiva. Nosso comportamento sexual, parcialmente controlado pela genética, em que genes mais aptos sobrevivem e prosperam, as fêmeas encorajam a permanente captura do macho mais poderoso disponível e a ligação ocasional, clandestina, com algum macho mais poderoso que possa estar temporariamente disponível. Na sua natureza, machos buscam impregnar o maior número de fêmeas que possam, além, talvez, sorrateiramente, de outras poucas sustentadas por outros homens. Apesar das mulheres ocultarem com habilidade o seu cio, que nos outros mamíferos o período fértil é muito óbvio, serve muito ao adultério e o aumento das ligações sexuais em momentos em que o ato não tem nenhuma atividade reprodutiva. A base econômica de uma sociedade exercerá a pressão em favor de um tipo particular de sexualidade, codificada na moralidade e a entrar em conflito com pressões biológicas, mediante nada ser satisfatório continuamente, nem celibato, nem masturbação, nem monogamia, nem adultério, nem poligamia, poliandria. Provavelmente, homossexualidade também, se a alegre troca frenética de parceiros nessa disciplina, for algo que continue. Sem possibilidades sexuais para a solução a longo prazo, resta-nos usar essa magia e a nossos clientes, assim como suas ânsias, medos, desejos e insatisfações sexuais os ajudam a existir. Normalmente, criatividade e realização pessoal são proporcionais às inquietações sexuais. Então, a inspiração sexual, com o máximo de inquietações e confusões sexuais, serve a descobrir o que você é capaz em outros campos. Religiões fanáticas não criam supressões do celibato, mas as tensões do celibato criam religiões fanáticas. Assim como a homossexualidade não é efeito colateral das vidas nos quartéis entre tropas de choque de elites suicidas, mas a homossexualidade cria tropas de choque de elites suicidas primeiro. A personagem, fruto de relacionamento insustentável, é a musa, origem hipotética da inspiração, normalmente desenhada em termos sexuais. Nasce quando pronunciamentos morais a respeito do comportamento sexual também invocam, eventualmente, toda a gama de êxtase. Autorrejeição, medo, prazer, tédio, raiva, amor, ciúmes, despeito, autopiedade, exaltação e confusão também. A vida sexual insípida também cria pessoas insípidas. A propulsão de vida sexual emocional turbulenta provê grandiosidade em qualquer campo, para depois se preocupar com função do orgasmo como gnose e projeção de glamour sexual. Coisas mantidas na mente consciente durante o orgasmo são para alcançar a subconsciência, a implantar ou retirar anomalias sexuais por este método. No orgasmo pode-se dar poder aos sigilos de encantamento ou de evocação, seja através da visualização pura ou da contemplação do sigilo fixado na testa do companheiro ou da companheira, mas geralmente mais conveniente, se realizado de forma autoerótica, desaconselhável para magias entrópicas e de combate. Nenhum encantamento é totalmente isolado do subconsciente e qualquer escape que ocorra pode implantar associações muito prejudiciais com a sexualidade. Lançar uma invocação durante o orgasmo é mais eficiente se cada parceiro assumir uma forma a Deus, quando os momentos seguintes ao orgasmo são úteis às visões divinatórias. Atividades sexuais prolongadas podem também conduzir a estágios de transe úteis em adivinhação visual e oracular ou estados oraculares de possessão e invocação. A projeção de um glamour sexual com o objetivo de atrair outros depende de muito mais que a simples aparência física. Algumas pessoas mais bonitas carecem totalmente disso, enquanto que as das mais comuns desfrutam de seus benefícios ao limite. Para ser atraente, ofereça reflexão de alguma parte da pessoa-alvo, que na reciprocidade poderá conduzir a um senso de complementação a prontamente celebrar na intimidade física. Em muitas culturas, é convencionado para o macho exibir um vigor público exterior, e para a fêmea exibir uma personalidade mais tenra, ainda que nos encontros sexuais cada um procurará revelar seus fatores ocultos. O macho procura mostrar que pode ser tão compassivo e vulnerável quanto poderoso, enquanto a fêmea procura mostrar força interna por trás dos signos e sinais de receptividade passiva, enquanto as personalidades incompletas, tais como aquelas que são profundamente machistas ou que consistem do oposto polar disso, não são nunca atraentes sexualmente a ninguém, exceto nos sentidos mais transitórios. Assim, os filósofos do amor têm identificado uma certa androginia em ambos os sexos como um importante componente de atração. Alguns têm usado de licença poética para expressar o belo ideal de um homem ter uma alma fêmea e a mulher ter uma alma masculina, chavão a ser atraente aos outros primeiro, a pessoa que deve ser atraente a si mesma. Algumas horas gastas praticando isso em frente a um espelho é um exercício valioso, pois caso a pessoa não consiga ficar pouco excitada consigo mesma, não espere que outra pessoa fique. A técnica do olhar na lua, ou o olhar da lua, é eficiente. Quando a pessoa fecha os olhos rapidamente, visualiza momentaneamente um crescente lunar de prata por trás dos seus olhos, como os chifres da lua se projetando de cada lado de sua cabeça atrás dos seus olhos, e então olhe nos olhos de um amante potencial, enquanto visualiza uma radiação prata emitida dos seus olhos aos dele, ou dela. Essa técnica do olhar da lua também dilata as pupilas e causa um sorriso involuntário, sinais sexuais universais, o que é o primeiro do subconsciente. Não lance encantamentos a parceiros específicos, preferível conjurar a parceiros adequados em geral, a você ou aos outros, e deixe que o seu subconsciente faça a apreciação mais penetrante de quem realmente é a pessoa adequada. Apesar de magia sexual tradicionalmente ser associada com cores púrpura, paixão, e prata, a lua, a eficiência das roupas pretas, tanto como sinal sexual como antissexual, dependendo do estilo e corte, mostra que num certo sentido, preto é a cor secreta do sexo, refletindo o relacionamento biológico e psicológico entre o sexo e a morte. Pronto, espero que este vídeo possa te auxiliar a escolher o serviço correto entre os nossos profissionais para as suas finalidades que solicitará. Ou se não, é caso você queira executar a magia do caos por cunho próprio e a teu contento, pode já escolher essa linha caso queira da linha sexual, da cor púrpura. Um abraço. Um abraço. Um abraço.